Fala pessoal, tudo bem? Falar um pouco aqui da etapa de Londrina agora, amanhã já estamos embarcando para lá, rodada dupla, sábado e domingo, dia 3 e dia 4. Então você de Londrina, eu sou o Djalma Fogaça, esse é o Fabinho Fogaça. E aí Fabinho, quais as expectativas? A expectativa é muito grande, a gente perdeu a primeira posição no campeonato Interlagos depois de algumas dificuldades que a gente já trabalhou na oficina para que os mesmos erros não sejam repetidos no futuro. Então é uma rodada dupla, sempre é um desafio muito grande para nós como equipe, para mim como piloto, porque tem que dar uma poupada no sábado para chegar bem também no domingo, desgastar muito os caminhões nas etapas. Então vamos buscar fazer quatro grandes provas, buscar retomar a liderança do campeonato e quem sabe a gente termine um grande fim de semana com grandes vitórias. E você, como é que está? Ah, meu caminhão está bem, São Paulo já estava bem, a gente deu aquele baita arm-up de manhã, né, quebrar a asa do seu caminhão, eu estava atrás, entrou dentro do meu radiador, isso aí acabou com o nosso final de semana, mas a expectativa é muito boa, vamos fazer as ações também, já estamos embarcando amanhã para Londrina, temos ações com o seu caminhão com a Focus Lux na quarta-feira, eu com a Quartos Unites na quarta-feira também, então a expectativa é muito alta, a gente tem um bom equipamento, esperar que as coisas aconteçam bem, né, no meu caso, por exemplo, foi um acidente, a última etapa terrível, eu estou praticamente recuperado, né, não estou 100%, mas estou muito bem, e acredito que a gente vai fazer boas corridas e uma grande apresentação com o ETIP. E é isso aí, esperamos vocês lá.